Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que não quer sair Como o rumo da história, então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta Já que não quer sair Como o rumo da história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Já que não quer sair Como o rumo da história, então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta Já que não quer sair Como o rumo da história, então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser detraído, de ser demitido, de ser ser um bosta Já que não quer sair Já que não quer sair Como o rumo da história, então mente aí Que a culpa é nossa